Música Amigos do programa Voz do Povo, a nossa equipe veio aqui a rua Antônio Carlos Brinjel, o Parque União aqui em Bacabal, que fica perto da Vila São João. A situação é essa aqui, os moradores reclamando por causa desta bueira aqui, que tem causado e vem causando muitos e muitos transtornos para a população aqui do Parque União na cidade de Bacabal. Segundo o relato dos moradores, no inverno por aqui ninguém passa, idosos, crianças, adolescentes, pessoas que pretendem resolver alguma coisa e ir para a escola ficam impedidos, porque isso aqui fica tomado pelas águas. Segundo os próprios moradores, eles já procuraram a prefeitura aqui de Bacabal por diversas vezes, e nada eles fizeram até agora. Segundo os moradores, aqui é para ser uma rua, mas se encontra desse jeito. Veja o que os moradores aqui do Parque União falam sobre esta triste realidade que eles estão vivendo e vivenciando o dia a dia aqui nesta região do Parque União, aqui em Bacabal. Ninguém passa. A situação é triste, né? E era, aí no inverno, aí só o povo ainda estão passando, porque meu menino botou essas carradas de coisa aí, e o povo estão passando lá, aqui no inverno, na rua é essa. Tirando dinheiro do próprio bolso e comprando esses entulhos para tentar minimizar a situação. É, é verdade. Qual seria o seu apelo para a prefeitura aqui de Bacabal? Rapaz, eu não... Já perdeu as esperanças, né? Eu dou nota zero para a prefeitura daqui. Já perdeu as esperanças, né? Muito tempo. Nós não esperamos mais nada aqui dessa prefeitura, não. Eles já vieram aqui alguma vez? Ela veio até ali, ó. Ela veio até ali. O pessoal da prefeitura já veio aqui alguma vez? Já, já vieram, já está no papel lá há muito tempo. Mas fazer o trabalho que é bom nunca? Nunca, nunca fizeram. Aqui na época da chuva, crianças, idosos, ninguém passa. Ninguém passa? Não. Meu menino botou aqui um pézinho de uma vendinha aqui, um depósito de água aqui, aí fechou. Porque no inverno aqui não passaram ninguém. No inverno é muita lama, água e no verão poeira. É poeira, é. Nós queríamos que ele passasse o menos a pissarra, menos a pissarra que nós queríamos. Só isso? Só isso que nós queríamos. E botar uma boeira aí e fazer a ponta. Será que eles pensam que não moram os seres humanos aqui, não? Não, às vezes eu digo assim para essas pessoas que vêm trabalhar, às vezes eu digo assim, vocês pensam que nós não somos eleitores, não, porque nós somos pobres, nós somos eleitores. Pô, nós estamos esperando ele aqui, na porta. Nós estamos esperando, ele vem. É a hora do pega pra capar. Ah, é, não, é essa caparra. Aí ele vai ouvir. Ele vem, ele vem. Aí ele vai ouvir. É, ele vem. Eu disse que o Roberto Cosan não tem nada a ver, mas por que ele não chama ele para fazer isso aqui, né? Exato, ele como deputado, né, poderia também chamar. Vamos lá, prefeito, vamos fazer. Fizeram tudo ali na Vila da Paz, menos aqui. Nós somos gente, nós somos eleitores, somos gente. É uma tristeza, né? Só que nós somos pobres, mas nós somos eleitores e nós somos muito eleitores, minha família. Eles não vieram aqui. E eu acho que eles não vêm mais, nós eles saem no outro mês. Você acha que eles vêm? Vêm não. Porque aqui nós estamos perto da chuva, né, e ali é a laga. A gente já pagou várias caçambas de entulho para entulhar ali, só que vai ser preciso ter que ser feita a boeira mesmo. Porque é a laga. Todo esse entulho que está aí são os moradores que estão comprando. Os moradores que estamos, nós que estamos comprando. E a prefeitura, nunca fez nada aí? Vieram aí, defesa civil já veio, já olhou, já teve assinatura, ainda não vieram fazer. Está com mais de seis meses que era já para ter feito isso aí. Nunca vieram fazer nada aí, o buraco só aumentando e o pessoal reclamando na hora de passar. E a passagem aqui é muito intensa. Toda hora é gente, toda criança aí passar na hora de ir para a escola. Quando chove, alaga tudo, tem criança que se afoga no inverno. Quando vem da escola, quando vai para a escola, tem criança que volta porque não tem como ir para a escola. Nesse caso, no inverno aqui, nem pensar em sair de casa e passar aqui por essa rua. Quando chove, não. Quando chove, a gente tem que passar umas cinco horas para poder passar aí. E a gente que trabalha precisa desse trafego aí para poder ir para o serviço, não tem como. Quanto custa uma carrada de entulho que vocês estão pagando aí para colocar aí? Uma carrada de entulho a gente já pagou até 150 reais. 150 reais? 150 reais. Os moradores se reuniram aqui, aquele que pode... Aquele que pode dar um pouco, aquele que não pode, a gente vai ajudando também no que pode, é assim. Uma obra que poderia ser feita pela prefeitura, os moradores estão tomando iniciativa e estão fazendo com os próprios recursos. É, porque, na verdade, isso aí era para ter feito há muito tempo. Só que aí nós, como estamos vendo a dificuldade do povo passar aí para o trabalho, para a escola. Todo mundo é prejudicado, principalmente as crianças, os jovens, adolescentes que vão para a escola. Idosos, principalmente, que passam aí quando está alagado. Os idosos passam aí, obrigado, meu esposo ir lá e ajudar a passar. Qual seria o seu apelo para a prefeitura de Bacabal? A pena é que viesse logo fazer, como dizer, fazer uma ponte, né? Porque isso aí está complicado, porque quando chover vai alagar mais, porque tem que fazer a boeira para a água correr. Porque aí a água vai ficar toda empossada, porque já está entulhado. Aí a água vai ficar empossada, é capaz de entrar dentro da minha casa. Falta de pedido dos moradores para a prefeitura não é? Não. Vocês já pediram, já cansaram, estão cansados e nada eles fizeram? Cansados demais, demais de pedir, já pedimos de todas as formas possíveis, a gente já pediu. É uma humilhação, não é isso? Humilhação demais, gente, humilhação demais. A gente pede até pelo amor de Deus, mas nunca... O povo pacato, o povo humildo...